eu tô ligando para pedir desculpa é ovelha eu confundi realmente eu confundi agora eu tô me envelhando você é um cara que é mascarado cara você tá tendo um um abelha com um animal que o cara me colocou o nome do animal você vai colocar lá em verificou tudo com o chefe bom então você promove o seu nome vai ver se ele vai ter mel no camarim é um telefone que eu sei que a gente vai te importar eu sei que a gente vai te importar eu sei que a gente vai te importar alguma coisa eu sei que a gente vai te importar alguma coisa e ela me vai ajudar oisme vai procurar atura e vai procurar sua bota com a pataca 화 Eu vou fazer isso. Amém, amém. Meu irmão, o Pelicanos não pode... É quem? Quem tá falando? Meu irmão, a gente não tem que mexer, não tem que mexer, não tem que mexer. Agora, eu tenho que fazer qualquer coisa no Brasil e procurar uma pegoada nessa piscina. Que pena que você tem, né? Com a bunda, carne, minha mãe, que você tem, não vai tomar isso. É. É. É que você tem que fazer um papagana, que conversar legal. A gente tá aqui no Rapaz, o cara que tá ativitando o bullying. Meus empregados aí, que tá fazendo o seu meio, fazendo o seu da gente. Aí você vem ligar pro seu telefone, eu tô aqui trabalhando, arrumando o seu carro aqui pra viajar. Aí você ligando pra encher meu saco, vai! Vai procurar a rapaz, rapaz, vai planar, rapaz. Vou te ligar o telefone na tua cara e nunca mais me liga não, viu? Porque na hora que eu vou te pegar, eu vou te fazer, sabe o quê? O pavo de merda, vou jogar pro caixão, lander e comer você, seu rio de sapato, seu rio de sapato. O pavo de merda, vai pro caixão. O pavo de merda, vai pro caixão. ovelha. Como é, Reinaldo? É o Reinaldo. Reinaldo? É. Que Reinaldo? É o Reinaldo, oi? É o Reinaldo, ovelha. De onde, pô? Ei. Da colmeia de avelha. Vai, tua f... Vai, tua f... Vai caçar um rato de f... Pra comer você, rapaz. Vai, tua f... Vai, tua f... Vai, tua f... Vai, tua f... Cita. Ai, ai, ai. Que ele bando f... Quero lembrar que o CD novo do Ovelha já está nas bancas e você vai amar. A música Oh 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 Yei Ye De Fifa se adquirir os CDs. Quando ele veria a audiência talidade, ele vai autorizar depois wäre sentado. E é sensacional. O contrato de Ovelha é o que você não vai se arrepender. Oh, yes, yes... Também. E você não viveu A gente vai tirar esse telefone aqui de dentro Olá pessoal, muito obrigado pelos fax e e-mails que vocês mandam aqui Parabéns no nosso programa Tá aqui ó, bom que era o Ratinho, parabéns pelo programa Acho o Fatinho mais engraçado Enfim, não interessa mesmo Ah, vamos ligar agora pro João Maria O João Maria tem o apelido de bruxinha Por que bruxinha? Ele foi parar na cidade dele No hospital Com o cabo da vassoura Coisado Enfim, o cabo da vassoura tava no No ânus Aí o pessoal foi Então ele pegou a menina de bruxinha E todo mundo na cidade sabe Ah, se chamar ele de bruxinha Ah Alô, por favor, estão falando da residência de quem? Aqui não é residência não, aqui é uma banca de jornal É, tem o seu telefone aqui, que é a informação João Maria João Maria João Maria João Maria sou eu Pois sim, eu trabalho numa casa de perdido Certo É, temos aqui informações Achamos uma casa de... Que pertence ao senhor Caixa? É E de quando isso daí? Eu não acredito ter perdido nada Essa caixa Você sabe que é uma empresa que estamos há um dia, dois anos em São Paulo E achamos uma casa Perfeiçãozinho Mas essa caixa é minha, tem meu nome escrito aqui Então você sabe que é minha Porque veio com o seu nome, perfeiçãozinho É, eu não perdi nada não, não lembro de ter perdido nada Vou dar uma olhada ao que tem dentro da caixa Ok Posso abrir a sua casa? Pode, pode abrir Porque vem selada do hospital, pertence ao senhor Não, pode abrir, mas eu acho que não é minha Em todo caso abre, vamos ver, né? Se tiver dinheiro é meu Muito engraçado, senhor O senhor é e-comit? Não, não, não Eu sou jornadeiro É Deixa eu abrir a caixa Onde faz? Tinta, 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 tinta Curte Está cheia de piaçava De que? Piaçava De que é isso? Não sei, deixa ela procurar no desvio, mano Piaçava Piaçava Vem junto com a parte inferior da vassoura Serve para limpar O senhor perdeu alguma vassoura no hospital? O que que tá falando aí? Eu sou um homem Você é um filho da p*** Fica me ligando Quem é você? Quem que te falou isso? O mundo faz Vai tomar no seu p***, seu p*** O que levou o senhor a desviar no seu p***? O que levou o senhor a desviar no seu p***? O que levou o senhor a desviar no seu p***? Isso é passado, já foi Não me enche mais do s***, seu m***a O que levou o senhor a desviar no seu p***? Não me enche mais do Se você tiver alguma fantasia Me deu um bate para ele se perlar, ele vai Tipo se você passou, passou Fale comigo, comigo E que vai dar doido com o cara? Eu já vim de tudo, eu já vim. Depois do Brasil já teve garrafa de água, e não tem futebol. Pois rodando, tá legal. A rua é... Ah! 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 Eu sou mesmo. Eu sou a Maria. Eu sou a Maria. Eu sou a Maria. Estamos fazendo uma batalha... ...famos hoje sobre curiosidades de um ouvinte... ...cada um na sua profissão. E o senhor poderia dar uma entrevista por telefone para nós? Ué, posso? Pode? Posso, pode sim. É? É da TV. É que eu não consigo imaginar uma curiosidade ir na banca, mas... É sobre... Sobre revistas, sobre jornais, sobre a venda que deve ter que... ...caído bastante depois da internet? Não... É... Realmente, com a internet... Não podemos entrar ao vivo, então? O senhor pode falar conosco? Posso, posso sim. Sem problema. Ok, só um minuto, por favor. Alô, eu estou agora com o senhor João Maria. São João Maria, boa tarde. Boa tarde. João Maria, obrigado por participar da nossa entrevista. Estamos ligando direto aqui da nossa emissora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo. Diretamente do estúdio. Vamos falar com o jornaleiro João Maria. João Maria, boa tarde. 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 Onês, por favor. Boa tarde. Boa tarde. O senhor pode me informar, caiu muito depois da internet a venda de jornais, revistas. as pessoas procuram ainda revistas, nas bancas? Olha, revista deu uma baixada, mas voltou a estabilizar. Agora, jornal caiu um pouquinho, né, por causa da internet. O pessoal tem acesso às notícias pela internet, então deu uma caidinha, realmente, por as assinaturas também, né? Ah, é verdade. É, outra pergunta. O que levou o senhor a colocar no p*** o avatório? É, é, calma aí. Eu vou tomar no seu p***, seu filho da p***. É você de novo, né, seu lazarente, seu p***, seu porro. Se você não viu o dedo no p***, vai pulando, hein, sua p***. Você tá me enchendo o sapo aqui, meu, tô trabalhando, vai c***, seu p***. Eu vou te fazer, eu tinha você lá, vassourando o p***. Envio o p***, que não há, sua p***, seu p***. Vai c***. Cara, é um p***. É, é, é. Um p***, o cara que fez isso é o concurso. Não gostei. Não gostei. Não gostei. O cara me ofendeu. O cara me ofendeu. O cara me ofendeu. O cara me ofendeu. O cara vai matar o cara. Imagina um filho mesmo pra mim. O cara me ofendeu. Eu até saí do personagem, p***. Me ofendeu. Me ofendeu, me ofendeu. Alô? É, a casa lotérica, e o... O senhor pode passar aqui? Como que é? Desculpa, eu não escutei. O senhor participou de bolão aqui, da casa lotérica? Não, casa lotérica, não. Não, nem faço jogo. Quantos pontos o senhor fez aí? O senhor conferiu? Não, não, eu não faço jogo, não. Acho que você deve ter descado errado. Não, como jogar. Não? O senhor não sabe quantos pontos fez na prega, depois de ter colocado a batonha? Vai tomar no ch**, ch**. Vai c***, você não tem o que fazer, não, meu? Vai ficar mentindo chaco até quando? Vai ficar mentindo chaco até quando? Vai ficar mentindo de cidades, quer envolvão, só sei o quê? Vai mudar de país? Vai c***, sua bicha. Se você tá interessado, então você faz o seguinte. Vem aqui que eu te mostro todos os pontos, esse que você quer. Vou fazer um de você também, sua bicha. Se eu f***, vou te arrumar o meu nome do seu f***. Se entregou. Se entregou. É isso aí, voltamos ao jornal, Rádio Jornal. É isso aí, velho. Cuidado você falando se entregou. Olha, vem cá, Milena, Renata, vem, Milena. Vamos pro trote, vamos pro trote, Luciano. Trai. Vai lá. Vamos começar o trote de hoje com dicas do Santos. Quer deixar a sua mulher maluca depois de você ter uma relação com ela? Limpe-se na cortina. Bom, nós vamos chegar para o Ricardo, que trabalha numa farmácia, onde o apelido dele é Saúde. Mas não porque ele trabalha com saúde, sim porque ele foi flagrado com a mulher de outro, dentro do guarda-roupa, pelado. E ele espirrou e todo mundo na cidade ficou sabendo porque o marido pegou ele, tocou ele pra fora da casa. E foi que atravessasse a cidade pelado, por exemplo. E o apelido que todo mundo conhece é Saúde. Bom, ele mudou da cidade, mas nós recebemos aqui um sinal de fumaça. Nem sei se foi fax, e-mail, fake. Alô, drogaria, boa tarde. Gostaria de falar com o senhor Ricardo, por favor? Ele? Ele tá falando? Pois não? Oi, senhor Ricardo. Boa coitada. O senhor também se escreve em vários lugares pra trabalhar. fazer freelancer, não é? Sim, eu tenho algumas fotos, algumas coisas que eu faço também, né? Isso. Nós somos uma empresa terceira, sabe? Eu também sou locutor, né? Faço locução também, faço algumas coisas também, dublagem, algumas coisas. Além de farmacêutico também, né? Já gravou comercial de TV? É, eu fiz algum comercial, já fiz alguma coisinha assim, uma pontinha, mais figuração mesmo, né? Alguma coisa assim. Então tá, o comercial funciona assim, você vai tá, é, nadando. Nadando, tá, e um dia muito frio, você vai tá nadando. Aí você sai da piscina, são vários takes. Certo. Mas, você vai sair da piscina, um take, dois takes, você vai passar na geleira, terceiro take, você vai estar jogando futebol na chuva, né? Tudo isso, tudo isso é verdade, né? É real, tudo isso é feito, é real mesmo. Só a neve que nós vamos, a neve é feia. Neve é feia? Que é um termo de televisão também, que é a neve é feia. Quando você sair, que você saiu do jogo de futebol todo molhado, você pega, né? Aí espirra, aí entra a locução. Para ter saúde, tome noco. Então você vai ter, você vai ter, você vai ter um homem, você vai ter um homem saúde de comerciante. Peraí, peraí, eu vou fazer papel de farmacêutica, é isso? Eu vou falar, você está para tomar o quê? É um remédio sobre saúde. Aí você espirra e todo mundo grita, vai ter um povo gritando, né? Saúde! E você tem o perfil do homem saúde. Ô, ô, deixa eu perguntar uma coisa para você. É, seu nome, como é seu nome mesmo? Não é de matemática. Como é seu nome mesmo, amiga? Sancho. É uma pergunta técnica de TV? Não, pessoal, eu vou... Você falou para falar aqui, para quando sair, eu falo o quê? Falo saúde? Fala saúde. É... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar seu telefone, depois eu te ligo, sabe por quê? Você está achando que é alguma brincadeirinha, de algum desacadinho. Eu acho que alguém está fazendo alguma gracinha e eu não estou para isso agora. Estou no serviço, entendeu? Você não está no nome do remédio? Você pode tomar? E aí, quem? Bom, eu não sei se é elegante com você, não sei, mal criado, chato. Pegue esse noco e vá... Se tiver um supositório de menta, faz o pé frio. A gente não pode perder. A gente não pode descer outra pessoa. Sim, sim, sim. Eu não perguntei você. Alô, boa tarde, não entendi. Você ainda está me dando injeção. Injeção? 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 Ah, sim, sim, sim. A gente está no tipo, olha só. Eu vou tomar com um rapaz que sempre me dá. O rapaz... Rapaz que tem que ter que dar injeção. É isso? Eu sempre tomo com dois rapazes. Como é o nome do senhor? Meu nome é Ricardo. Ricardo, você aplica com outro rapaz, é isso? Isso, os outros dois. Eles estão até fazendo o seu reato. Sim, espirro. Ó, escuta aqui, ó, seu velho. Ó, seu velho barato. Ó, seu tuberculoso. Seu filho... Eu vou falar bem assim, viu? Para você escutar, já que você tem problema no ouvido... O seu vício... Pai! Ó, seu vício... Pai! O seu vício... Viu? Você que... Para você... Para você ficar ligando vai encher meu saco. Isso que está falando uma coisa, seu filho do mar. Não, não foi. E você... Não, você vai escutar agora, se... Você não tem tempo de ficar ligando? Você não tem tempo de ficar ligando? Sabe por quê? Vou te fazer uma pergunta para você. E se eu fizer uma pergunta... Você tem visto a sua mãe? Tem visto a sua mãe? Tem visto? Quer ver a sua mãe? Vai no cumprimento, tá ligado. Vai no cumprimento, tá ligado, filho da... Porque a sua mãe está lá. Aquela filha da... Olha, ela pode ser uma santa. Mas você é um filho do... Sabe o que eu vou te aplicar? Eu vou te aplicar uma dipicona sódica. Dipicona na sua bunda. Saúde! Quase é. Opa! Opa! Opa, pois, hein? Opa! Saúde é o que interessa. O resto não tem preço, seu safado. Se eu sou em vergonha. Sabe o que eu vou fazer? Não. Vou dar um espirro dentro da sua bunda, seu filha... Eu não ligo. Alô? 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 Alô, senhor Ricardo. Eu? Eu desculpe incomodar o senhor, mas o senhor trabalha na farmácia, né? Claro. Sim, você está na farmácia, mas eu estou no final de almoço. Eu tomei a liberdade de pegar o seu telefone, porque eu deixei a receita na última compra na farmácia com o senhor, e agora eu estou sem a receita. Estou sem o remédio, mas eu tenho a senha, a sigla do remédio. É possível o senhor anotar e deixar na farmácia na hora que o senhor voltar? Tá, deixa eu te falar, eu estou fora da farmácia, mas me fala aqui, eu vou dar uma anotada e depois eu pego o papo pra você. Depois você me liga mais tarde que eu estou na hora de almoço, tá ok? Pode ser. Tá, mas pode me passar que eu vou anotar, por favor. É, tem um código aqui, o senhor pode anotar aí, é especificação S-A-U-D-E. É, é um código aqui. Ô, seu filho, ô seu fórmula, deixa eu te falar uma coisa, você venia tentar até nessa hora, seu filho? Amor, ô bicho, você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, não? Ó, faz o seguinte, eu quero pegar essa queda, a nova vinda vai dar uma outra sigla. Anota aí, anota aí. V-A-I-T-O-N-U-N-U-C-U. Viu o que que deu aí? 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 E pô, pô? Vou passar uma receitinha pra vocês. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Se você vá na érbaca! Não! É que você vá na érbaca itei para a sua irmã Wadda Ruzão Que é isso aí Todo mundo vai ter muita saúde Aquele Dazmi va É verdade Beleza Sabe quem mandou fazer isso? Pra você, quem mandou fazer a chave? Quem mandou fazer isso? Foi o Abel. Que Abel? Pega no meu que sai, Bel. Não gostei. Nós vamos ligar para o Jaime, que o Jaime tem um apelido de cunhadão, no qual não gosta. Por quê? Ele tem duas irmãs, uma que se chama assim, Clara, outra Bárbara. São duas garotas muito boas dudas, e elas usam quase os seios aparecendo, e a calça lá embaixo quase aparecendo a... Então, nós vamos ligar para ele, para chamar ele cunhadão, para mexer com as irmãs deles. Então vamos nós. Sucesso à técnica. Quem fala? Jaime. Oi, Jaime, tudo bem? Opa, tudo bem, e você? Tudo bem, eu estou com um probleminha aqui na minha máquina de lavar. Ela está com um problema na máquina de lavar? Isso, ela não... O que está acontecendo com ela? Ela parou de bater. Parou de bater? Parou, não bate. Soltar a água ela solta? Só solta quando bate. Quando... Quando... É normal, né? Quando bate, solta, né? Não, o processo é assim, ela bate, ela enche de água, bate, solta a água, depois enche de novo, aí centrifuga e solta a água total. Ela não está fazendo isso. Ah, não está fazendo? Não está, não está nem batendo. Ah, não está batendo também? Olha aqui, para convencer ela a bater, eu já mexi em tudo, sabe? Como é que é? Já mexi em tudo quanto é lugar para ver se bate, mas não bate. Você já mexeu no seletor? A sua é de seletor, não? Seletor? É. Sim, sim. É seletor ou botão? É seletor. É moderninha. É moderninha, né? A minha mulher eu mandei ela fazer um curso de computação agora. Então os fogão realmente tudo... Ué, o que que tem a ver? O que que tem a ver máquina de lavar com curso de computação? Não, não, porque é tudo eletrônico agora, né, Jaime? Ah, é, não, é verdade. Agora é tudo eletrônico, é verdade. E o... então precisava anotar seu endereço para dar uma chegadinha aí, isso aí tem visita, viu? Tem, pode vir, pode vir. É possível fazer uma visitinha? Claro, claro, se você... O... deixa eu anotar então seu endereço? Quem que está falando? É o Santos. O Santos. O Santos, você é daqui da região mesmo ou não? É aí do bairro, aí do bairro, é pertinho. Ah, é do bairro? É pertinho. Você pode me dar um endereço, por favor? Pode, pode, pode. Pode falar que eu estou anotando. É, Alameda. 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 Pode abreviar Alameda. Como? Abreviar Alameda. Ah, tá, tá. Não, já, já abrevii aqui, Alameda. Isso, eu sou por aí, é, Getúlio Vargas. Ah, Getúlio Vargas. Isso, é, fica... Você, você está aí na... É Piraporinha, né? Piraporinha, né? Ah, estou um pouco atrás de Piraporinha. Você está um pouco atrás? Você está onde, mais ou menos? Estou um pouco atrás de Piraporinha. Você vem fazer a visita? Não, é o seguinte, na primeira vez a gente tem que dar uma chegadinha e olhar o equipamento, né? Porque, às vezes, é um probleminha que a gente pode arrumar aí mesmo, fica mais fácil, ou então a gente tem que trazer a máquina para trazer aqui para assistência mesmo, né? A visita paga? Não, a visita é gratuita. Opa, opa, opa. Muito bom. É serviço para atender, deixar o cliente bem atendido, né? Opa! Né, Santos? Para deixar o feliz, traz as irmãs, cunhadão. Como é que é? Para deixar o feliz, vem com as irmãs, né, cunhadão? Traz as irmãs. Daí, quando você olha a máquina ali, o chato. Como é que você está falando aí? Não, é ficar feliz traz as irmãs. E o que é que tem a ver as minhas irmãs com a visita? Para a gente se tornar cunhado. Cunhado? Isso. E quem é que te deu meu telefone, hein? Se cunhado fosse bom, eu começava com o meu... Como é que é? Não, não, é... Mas quem é que está falando aí, hein? É o Santos. Ô, Santos, você é bem engraçadinho, hein? Obrigado. Você não tem o que fazer na sua vida, não? O quê? Você não tem o que fazer na sua vida, não? Não, às vezes eu fico assim, dá o meio dia às seis, nada. É que depois das seis eu não tenho compromisso. É, e aqui a gente trabalha... A gente trabalha... A gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, para atender o cliente e as minhas irmãs que trabalham aqui na assistência. Até que não tem nada a ver com isso, entendeu? Inclusive quem faz a visita sou eu. Então tá bom, cunheta. É, e aqui é ele, tá? Olha aqui, 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 se você ligar aqui pra fazer brincadeira, vai fazer brincadeira com a tua mãe, viu, seu p... Minha mãe, minha mãe não dá nem pra ligar, cortado, porque depois ela ganhou... Eu vou ligar de novo aqui, vou ligar, vou ligar. Vou ligar de novo aqui, vou ligar, vou ligar. Não, 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 não. E aí aqui mesmo? Ziv, não! A minha, a minha, a minha nora, a minha, a minha nora, o que que tá falando? É, o senhor Oswaldo. É, Oswaldo? Isso. Ah, pois não, senhor Oswaldo. A minha nora, desculpe só um minuto. O senhor tá passando bem, não? Não tô, a minha nora foi aí. Sim, pois não. Ela, ela, ela foi levar um aparelho pra consertar. Ah, e, 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 o senhor, o senhor tem o número do pedido, não? Não, 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 é um aparelho pra consertar. E aparelho do quê? É, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, o que que é? Não, é um vibrador bem grosso pra colocar na clara e na ba... É o quê? Um vibrador. Ele não tá vibrando, entendeu? Vibrando. Ah, vai vibrar na casa do c****, seu velho pornográfico. Vai de catar, ô. Não, não, não. Não, não. Não, não. Bem, esse trote você vai adorar. Eu sei que é difícil agradar você. Mas agora eu vou ligar para um português, no qual a mulher dele era muito galinha e da... Amigo de graça. Ele se separou e ficou com o apelido de Vasco da Gama. Ele se irrita. Alô? Alô, de onde falam? De onde falam, por favor? Do bairro SESLAW. É o Vasco, por favor. O Vasco, por favor. O Vasco, por favor. O Vasco, não é que sou o Vasco. Está lá. Alô, é tudo bem? Está lá. É, não está aí. O que é que está falando? É Vasco, está falando. O Vasco, tudo bem? O que é que está falando, Emmanuel? Ó, Petrício, diga lá. É, eu queria fazer uma encomenda em um palificador, tá? Pois, ó, vai lá. Você veio de Portugal, por que tempo? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Eu vou levar o passego a volta. Vou levar! Oh, mas eu vou levar! Vou levar! É só isso? Vi não, sim. Vamos lá! Vou levar! Vou levar! Vou levar! Vou levar! Eu já vou levar! Vamos lá! Estou pronto? fazer uma encomenda? Pois não, senhor. Quem fala? Aqui abaixo. Por favor, poderia anotar a minha encomenda e o endereço? Por favor, senhor. O meu endereço é a Lameda. A Lameda. A Lameda. A Lameda. Isso, pode abrir a guia, por favor. Diga lá, diga lá. Abre via, por favor, Avenida. Pois não. Avenida, pode abrir a guia, por favor. Já estou, já estou a receber. É só a ver, Avenida. Desculpa, calma, Avenida. Isso, Avenida. Abreviado. Está abreviado já, Avenida. Como se chama? Serraia desta Avenida, senhor? É, Avenida. Eu não sei se é Avenida. É Vasco, só um minuto. Eu não sei se é Avenida Alfa. Pois? É, Vasco, só um minuto. Ou é Avenida Beta. Não me deu certo. Espera, só de favor, não. Estou, 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 não. Não, já sei, Vasco. É a Avenida, é Vasco, é Vasco da... Que time você torce? Vasco da Gama? É por causa do time? É, mas é tudo de novo. Tem, tô. Tem, tô. Tem, tô. Tem, tô. Bom dia! Igual! Nossa! Que cara! Que cara! Vai se f***! V*****! F***! 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 Um abraço pra você que é urologista. Sei que você tem uma profissão que é duca d*****. Não é fácil cortar c***. Fazer planta. Bem, nós vamos ligar para o S. José Armando, que tem o apelido de Zé Galinha. Pelo que ele tem esse apelido, que é Nujualonguaspa! Porque ele é fiscal do IBAMA e ele combatia a atividade ilegal de rina de galo. Você sabe o que é rina de galo? Beleza, dê oi pro pessoal. Você vê como eu vou transmitar, você está lá dentro de lá. Quem é de galo, eu vou explicar pra quem não sabe. É briga, onde eles põem um negócio aqui na ponta, e um galo briga com outro até matar o outro galo. Então é proibido em vários países. Então ele é do Ibama e não gosta de transcombatê-lo. O pessoal chamava ele de Zé Galinha. Alô. Alô. Pois não. É, Zé. Sou eu. José. Sou eu quem é? José Armando. Sou eu mesmo? Quem que tá falando? José Armando, você não vai lembrar de mim, mas estudamos juntos no colégio jesuítas. É Paulinho que fala. Ô, Paulinho, tudo bem, Paulinho? Você estudou no jesuíta? Tudei. Fizemos dinários juntos, eram uns garotos. Ah, é? Você tá bem, não? Tô bem. E você, casou? Casei, cara. Tô com dois filhos. Nossa, cara. O tempo passa, não? Passa, passa. A vida vai passando, né, rapaz? Mas eu te achei no Facebook. Ah, eu tô lá, tô lá. Pela nossa amizade de infância... Claro. Se você poderia me ajudar, eu fui detido, estou preso. Ele é... Tá preso? Tô preso. Não, mas como assim? Você fez o quê? Que era até chato de contar. Você cometeu algum delito ou não? É, eu reuni algumas galinhas... Você fez o quê? ...e... Bastante galinha eu tinha dentro da minha casa. Animais da sua casa. Isso. Não, mas como assim? Eu comia algumas galinhas... E minha mulher acabou denunciando. Não, não, mas o cara tá ligando aí, não. Eu acho que... Acho que tá ligando. Pode haver denúncia... Que comeu galinha. Que galinha você comeu? Olha... Quantas galinhas você comeu? Eu comia marialba... Não, não, pera, pera. Não, pera, pera um pouquinho. E... Só que elas estão vivas. Esse foi o problema. Você é um homem casado. Você pode sair comendo assim, meu filho. Entendeu? Isso aí é zoofilia. Você entendeu? Você sabe o que é zoofilia? Não. É zoofilia. Será que eu preciso de psicólogo? Como é que é? Psicólogo. Não, talvez você precise, mas talvez conversando comigo agora, você possa entender que esse é um comportamento que não é adequado. Você tem que ter uma boa pessoa que tenha postura. Se você estudou lá no Jesuíta com a gente, você aprendeu os princípios da vida, os bons costumes, bons hábitos, respeito, moral. Mas você me pratica um ato desse, menino? Para com isso. Eu vou no momento de fratia. De momento de fratia. Vai, respira. Para, para, para com isso. Já que você se preparou? Por quê? Porque eu olhei o seu perfil no Facebook, eu falei, o cara certo é o Zé Galinha. É o quê? O Zé Galinha. É o cara certo para me orientar. Você falou o quê? Zé Galinha. Olha, vamos parar com essa brincadeira. Eu não sei quem você é. Por que você tem esse nome, Zé Galinha? Não, não, não interessa. Não interessa, porque você é um idiota, é um babaca e é um trouxa, tá? Caramba, é um idiota, babaca e trouxa. Zé Galinha. Eu vou ligar aqui. Liga, 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 liga. Liga, liga. Alô. Alô, por que você lê, seu José? É, sou eu mesmo, quem é? É, seu José, eu tô ligando. Eu liguei hoje com a sua esposa. Não, não. E ela disse que eu podia falar com a senhora. Eu sou o pai do Gabriel, que é muito coleguinha do Vitor, seu filho. Ah, sim, como é que vai o senhor, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. E o senhor? Algum problema com o meu filho ou não? Não, não, não. Você sabe que eu tô ligando pra convidar o senhor pro aniversário do Gabriel. Ah, que bacana. Muito obrigado aí pelo convite, viu? É, eu vou fazer um churrasco. E o churrasco deve começar lá por meio dia. Você pode chegar umas 11, 11 e meia, por aí. Ah, olha, como é o nome do senhor, não? Oi? Seu nome, qual é? É, Gregório. Tudo bem, Gregório? Tudo bem. Você vai, não sei se eu entendi muito bem, você vai fazer churrasco, é isso? Isso. Mas sabe o que acontece? É que, na verdade, eu não como churrasco, sabe? Cuxa doida. É, eu não como carne, nenhum tipo de carne, pra falar a verdade. Eu posso fazer, então, o seguinte. A gente faz um, faz uma pizza, mussarela. Não. O queijo, o queijo, alguma coisa de salada, você vai fazer? Isso, eu faço uma pizza, aí o senhor vem. Porque o meu filho, Gabriel, faz questão que o senhor venha com o Vitor, porque ele falou Pai, convida, o pai do meu amiginho, Zé Galinha, que é um cara muito brincadeira. Vai fazer o quê? Convidar o Zé Galinha. Vai fazer? Eu não entendi o que é que você falou. Vou repetir. Zé Galinha, você que foi um belíssimo. Você acha que você é engraçadinho? Você acha que você é comediante, é isso? Comediante. É, você acha que você vive a vida contando piadinha? Meu amigo, o negócio é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa séria. Você precisa parar com esse negócio e ficar brincando com a piada. Porque isso é uma idiotice. Você está se mostrando que você é um babaca, você é um idiota, você é um trouxa, você não respeita as pessoas. No final das contas, você e todo mundo que está aí, você é um grande babaca. Você é um trouxa, você é um imbecil. Ah, vamos, já falei. Desculpa, posso pedir desculpa. Você precisa parar de fazer isso, amigo. Respeite os animais, respeite a floresta, respeite as pessoas. Vamos, vamos. Sim, posso pedir desculpa. Desculpa, Zé Galinha. O quê? Não vai tomar no... O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você está fazendo um presente para você. Não vai tomar no... Ai diziais? Vamo ligar pra ela. Alô? Quem fala? É Vanusa? Oi, Vanusa? Você canta o hino, Vanusa? Ai, engraçadinho. Todo mundo deve fazer essa piada, né? Todo mundo. Mas você sabe cantar o hino nacional? Ah, sim. Ah, 211 também, né? Hã? É, não. É o seguinte, eu tô lançando um produto e eu queria que você fizesse o comercial desse produto. Você vai pegar a caneta, vai olhar pra câmera, pôr a caneta na boca que tem gosto de maçaneta. E vão falar, essa caneta tem gosto de maçaneta. Aí você fala, maçaneta tem gosto de maçaneta. Tá zoando, né? É o gosto que tem na boca que tem gosto de maçaneta. Qual é o gosto? Hum... 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 Chupa da sua mãe. Maçaneta. Hum... 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 Eu odeio quando a pessoa fala da minha mãe. Ihá! Alô? 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 Alô, quem é? Oi, Vanessa, é o Tustão. Tustão? É, Tustão. Quem conhece quem é esse nome? Então, onde você tá falando? Ó, tô falando aqui do clube. Vai ter corda no final de semana aqui. Não, cara. Quem te deu meu telefone? A Suzy, pô. Ela até falou, pô. Eu não sei você, não seu canário. Não, porque você não quer dançar com a gente. Ela disse que você chupa, que você é mó maçaneta. Coloca tua mãe pra dançar no palco. Que a turma tá afim de passar a mão na tua... Coloca aquela f... Quem? A sua mãe. Não mexe com a minha mãe, sua vaga. É, vaga. Maçaneta. Ibiota. Maçaneta. Filho da mãe. Maçaneta. Olha o filho pô. Vai ligar pra sua mãe. Você tem que correr, neto. Vai. Vai. Maçaneta. Para de me ligar, você é um... Não, para com isso. Seca. Ela até chorou. Mas tudo bem. Tem que chorar mesmo. Mexeu com a minha mãe. Eu odeio quando mexe com a minha mãe. Pensa num cara que fica nervoso. Mãe, é o seguinte. Vou te ligar pra pedir desculpa, tá? Você não tem nada a ver com isso. Parei. Nunca mais vou tomar uma... Maçaneta. Maçaneta. É por ela? Alô? Olá, bom. Essa pessoa que nós vamos ligar, ela tem um salão de beleza. Chama-se Juju. Que ela colocou silicone no bumbum. E o apelido ficou pau, vamos. E a bunda ficou muito grande. E é pra ela que nós vamos ligar. Alô? Falando da Juju, pois não? Oi, a Juju está? Ela está. Só um minutinho. Tá ok. Bi, telefone pra você. Bi... Alô? 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 É... Oi, Juju? Oi, quem fala? Oi, aqui é... É... O Orlando. Hum? E eu estou ligando aqui, porque eu estou muito chateado, sabe? A minha esposa teve aí fazendo cabelo. Ah, ela fez comigo? É, o cabelo ficou uma bosta. Nossa! Ficou uma bosta, ela está aqui chorando. Nossa, mas quem é? Já fez doar as coisas aqui, já quebrou. Está alterada. Agora está lá no banheiro fazendo escova. Pede que ela está vindo aqui para procurar por mim. Aí a gente dá mais uma repicada, vê o que ela quer. É? É... E o nome dela é Nani. Não sei se você lembra. Nani? Nani. Ai... Não estou lembrada pelo nome. Ela disse que fez com você. Ai... Porque, né? Você sabe. É muita gente. Mas ficou uma bosta. Então, pede que ela está vindo aqui no salão me procurar. É... Foi você mesmo, né? Eu tenho certeza que foi você. Então, será? Porque tem vários cabeleireiros aqui no salão. Não, ela disse que era justamente um cabeleireiro que tinha bunda, parece um pavão. Aí eu falei, vou ligar. Moço, espera aí. Eu acredito que você já usou bunda de pavão. Moço, você me conhece? Quem é que está falando? Aqui é o Orlando. Então, Orlando, assim... Pede que ela está vindo aqui me procurar então. O que é essa bunda aqui de pavão? Moço, você vai ficar me ofendendo agora no telefone? Pede que ela vim aqui então me procurar, tá bom? Tá bom, ela vai te procurar. Se o problema é com ela, então pede que ela vá falar comigo, tá bom? Tá, você tem a bunda muito grande? Moço, vai tomar... Bom, pelo visto ela não gosta e por isso que nós vamos ligar novamente. Como é que manda eu para aquele lugar? Falta de respeito do marido ligar. O salão da Juju, pois não? Oi, Juju. Oi. Ai, aqui me diz o Juju. Oi, quem fala? Oi, Kathleen. Oi, da onde? Kathleen, eu faço um show em boate. E umas amigas pediram para eu ligar para você que eu estou organizando o primeiro dia. Oi. Ai, que tudo, Kathleen. Aonde? É para janeiro. Vamos para o nordeste. É para lá. O da Havaiana. Ai, que tudo. Nossa, vai estar cheio de bop. Cheio de bop. Ai, que tudo. Ai, a gente vai só marcar. Como que vai ser? Eu estou levando, só para você ter uma ideia, eu estou levando três rolos de quinta crepe para a coenda neca. Ai, que tudo. Ai, você está levando três, eu vou levar cinco. Ai, vai ser babado, Gui. E como que vai ser? Vai ser um desistido. Ó, só que vamos sair pelo Rio de Janeiro e a passagem está quinhentos e trinta comprando adiantado. Isso já tem que pagar antes. Só que você não tem que pagar mil e sessenta. Ah, mas como assim? Não é que você acabou de falar que é quinhentos e trinta? É, mas é que para colocar essa muda de pavão vai duas poltronas. Ai, filha da p*** que você está falando, hein? Quem foi que passou meu telefone para você, querida? O Ilineu. Ilineu da onde, sua vaga? Aquele que... Filha da p***, sua mãe de p***, você rapariga. Pavão, você vai. Pavão é sua mãe, aquela do rabão, filha da p***. Então vai você tomar p***. Vai tomar p***zão. 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 Aí. Adianta, tem a ferida e caiu aqui. Mãe! Olá pessoal, estamos de volta com o trote. Quero lembrar que eu não tenho feito que as mulheres parem de me assediar, porque eu sou casado e eu amo minha esposa e eu a respeito. Bom, nós vamos fazer um trote agora para o Paulão. O Paulão, ele é fit, né? É um cara forte, ele trabalha numa academia. E quando ele tava pelado, os amigos dele viram o negócio do TV. Que a gente não pode falar na televisão p***. P***zão. 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 Aí, o pessoal cantou a música do Bubu. P***zão. 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 Eu tenho uns suplementos bons aí também, que é novidade agora no Brasil. Qual é? Às vezes você sabe que a pessoa treina, que ela vai treinando muito, e alguns músculos desenvolvem os outros que a gente precisa pra pegação, você está entendendo? É, então, pra pegação, pra quem quer pegar mais peso, a gente indica alguns suplementos diferenciados, né? Não, mas esse aí é pra pegar outro tipo de peso. Sabe aqueles pastelzinho, pastelzinho, eu não sei como falar, porque eu fico meio envergonhado. Pastelzinho de carne... É... Que vem, vamos cortar. Caralho, velho. Não, 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 ao contrário. Conheço, conheço bem, meu. Então, é um suplemento pra você ficar com... Porque você faz muita ginástica, eu faço os outros músculos, e a parte peniana, às vezes, ela reduz, né? Às vezes a pessoa fica com pouca impotência. Pera, que papo de impotência, velho? Que papo de impotência é esse? Já viu aqueles comprimidos azulzinho? Então, agora nós estamos lançando aqui, que eu acho que vai caber bem com você, Que são os amarelinhos. Amarelinho. Hum, amarelinho. Amar, amar. Você toma amarelinho? Velho, eu vou... Oi? Eu vou desligar essa p***, o que eu tenho mais pra fazer, beleza? Beleza. Então tá, amarelinho. É, vocês sentiram que o cara, ele realmente não gosta do outro tipo. Amarelinho? Começa a borbulhar por dentro. Não quis atender, por isso estamos ligando três horas depois. Mas ele vai ver só. Alô, por gentileza, o proprietário da academia? Sou eu. Como é o seu nome, por gentileza? Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Paulo, eu represento... Oi? Tudo certo, e você? Tudo bem, tudo bem. Eu represento aqui uma associação de... Qual o seu nome, por favor? Oi? Qual é o seu nome? Ô, é Zé. Zé? É, pode chamar de Zé, Zé. Tá. É, e nós vamos fazer um concurso de garoto físico, né? Garoto físico. E normalmente nós pegamos aqueles que são... É, que representam a academia, pode ser o proprietário. Podemos, é, um tropeão, né? E mais dez pau. Mais dez mil. É uma maravilha. Dez pau, né? Um, dois, dez pau. É bastante, né? Hã? Nós estamos fazendo esse torneio, é, contra o bullying, né? Certo. Bullying. Você não tem bullying? Hã? Não. Não, não bully de café. Bullying. Bullying é preconceito contra os homossexuais. Aham. Não, é, tipo, até tem homossexual que frequenta aqui a nossa academia também. Hã? A gente não tem problema aqui. Aqui também tem bastante homossexual. Aham. Você sabe que cada um, nós vamos até usar camisas coloridas. Hã? Pra poder... Hã? É, é, cada um vai entrar, por exemplo, a companhia vai entrar com a camisa azul. Aham. A verde vai ser a vil f***. Hã? E nós separamos uma camiseta pra vocês, que é da cor amarelinha. Aham. Eu vou te afastar. Aham, velho. A cor, velho. Que dentre. Você vai ver o que vai ficar amarelo. Eita. Você tem pênis pequeno? Que? Pênis pequeno. Pênis pequeno, filho da f***? Será que você não tem fimose? Porque a fimose a gente não sabe se é excesso de pele ou a ausência de mim. Que fimose... Vem aqui e traz sua voz. Vem aqui e traz a pavinha aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito tempo a senhora está nos ligando, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu odeio isso também. Alô? Alô, a senhora ligou agora há pouco, falou com a nossa central, ligou para a senhora. É a senhora Maria Lima, do cartão, Maria Lídia, do cartão de crédito. Sim, liguei. E a senhora realmente conseguiu resolver? Não tem nada de filma, não tem nada de filma. Vai ser de que estão me rolando com isso daí. Na hora de fazer o cartão, vocês falaram todo bonitinho comigo, né? Agora está mó palhaçada. Tem que pagar, sei lá, medo de boleto. Será que p*** é que tem que pagar a mim? Eu estou de saco cheio. Faz um tempo que eu não posso usar meu cartão. Não posso fazer nada com o cartão. A senhora vai receber agora a taxa de cancelamento, que é somente esses 820. Como somente? O que é isso? Eu não estou aí conseguindo pagar mil e pouco, eu vou pagar o que vocês falam agora? Olha a saca mesmo. Eu vou parcelar para a senhora. Ajuda. Eu vou parcelar para a senhora e junto eu vou colocar a anuidade. Então nós temos aqui 530 de anuidade mais 820. E eu vou parcelar para a senhora em 12 vezes, tá bom? De 340 reais. Olha, eu vou processar vocês, hein? Eu vou. Entendeu? Que quando eu sigo, eu vou p*** esse cartão. Ninguém falou isso, não. O seu nome vai para o SPC. Ah, que vai, que vai para a p***. Você não foi ainda? Não foi ainda? Já foi. Dá o que você quiser. Dá o que você quiser. A senhora não quer impar o seu nome? Limpar nome? Como que limpar nome? Por que o meu nome está sujo? Porque a senhora não pagou o cartão. A senhora concorda em pagar 12 de 320? Olha que p***. O que é isso? Palhaçada de vocês, né? Olha, essa gravação. Esse telefone está sendo gravado, hein? Ah, essa ligação está sendo gravada. Eu vou ferrar vocês. Então a senhora vai pagar anuidade separada com a taxa? Anuidade? Eu não vou querer mais isso. Eu quero que cancelar, caramba. Para cancelar é mais de 740. Então deixa eu somar para a senhora. 820 da taxa, mais 740 de cancelamento. Olha que p***. Mais 450 da anuidade. Então a senhora tem que acertar. Pode ver a conta aqui. A senhora está devendo 2010. Olha que p***. Olha a cara de vocês isso, hein? A senhora vai pôr esse exercício. O que vai, tá p***? Tá? Hoje eu estou rojando de advogado. Eu vou ferrar vocês. Vou... A sua ligação está sendo gravada. Eu vou ferrar vocês. Tá bom. Obrigado. Obrigado por a senhora ser o nosso cliente. Tá. Obrigado por a senhora ser o nosso cliente. Bom, realmente ela ficou muito nervosa. E como o cúnfice do marido mandou para nós, eu vou atormentar ela pela última vez, para ver se ela concorda. Alô. Central de relacionamento. Maria Lídia... Maria Lídia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A senhora optou por parcelamento do seu cartão. No valor de 820, mais a taxa de parcelamento 740, mais 450 da unidade. Vamos parcelar com a senhora um 10 vezes. De 340 reais. A senhora concorda? De quanto? 340 reais. Você quer ferrar mesmo, né, meu? Você quer ferrar mesmo minha vida. Não é possível, meu. Se a senhora não pagar, vai para o SPC. Ah, se você for SPC, vai. Só mais um lugar só que vai. Nossa, meu, olha. Que é su** a minha vida mesmo. Não é possível isso. A senhora vai para o SPC. Ah, então vai. Manda para o SPC, para cada c**** que você quiser, tá? Mas eu não vou pagar. Ah, hum. Tchau. Fih, luta. Luta. Vem, gente. Bom, gente, se você tiver alguém que caiu em algum golpe, ontem está muito bravo. Manda aqui para o Trote do Santos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, Santos. Ha, ha. Ha, ha. Olá, pessoal. Quero mandar um abraço para você aí, que é embalador e vibrador. Uepa! Boa sorte. É... O que eu vou ligar agora é o Batista. O Batista, quando era garotinho, ele fazia troca-troca. De consenta no Google, você vê o que é troca-troca. Oh, strategia. Não, blava. De coisar, que era a vez dele. Hi-há! Hã? Mas também ele tinha que dar o grau, ele aceitava. Falei certinho. Quando era a vez dele, e tal. Aí ele fingia que ele ouvia vozes da vovó chamando. E os amigos dele falaram, sua vovó não está chamando. Aí o pessoal descontrou, ele não gosta de... Então o apelido dele ficou sexto sentido. E ele não gosta, como diz a carteira...